Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui. Hoje eu vou fazer uma ilustra de um sprint, né, do sketchbook. Tô usando o sketchbook da Revolution, ele é muito bom, muito maravilhoso. E pra ele eu resolvi usar hoje as minhas bico de pena, tá, que eu comprei no Mercado Livre. Vou botar o link dessa canetinha, dessa caneta não, né, dessas pontinhas ali, que já vem com nanquim e tudo. Comprei no Mercado Livre e vou deixar um linkzinho pra vocês, pra quem quiser. Eu particularmente não sei usar exatamente da melhor forma possível, da forma mais correta, mas eu tô tentando, ok? Então esse é mais um teste. E aí sou eu tentando tirar as coisinhas pra colar e botar, tá? É bem facinho de aplicar, ela já vem com uma pontinha de madeira, um cabinho de madeira, e aí tu só coloca dentro dele, que tem uma borrachinha dentro, no centro, aí tu coloca o biquinho que tu quer ali naquele ali. Eu não entendi direito ainda qual a diferença entre cada um deles, então no fim acabei usando ele como se fosse uma nanquim normal, né? Então já é um bom começo, já comecei desse jeito. Esse desenho comigo eu vou tá tentando colocar ele num dia diferente, só pra testar ver o que que vai rolar e tal. Eu sei que vocês gostam bastante desse quadro, digamos, do canal, né, meninas? Então eu resolvi fazer mais, tentei, talvez, tentar colocar ele em outros dias da semana e tal, e ver como é que vai funcionar, tá? Porque normalmente o que que a gente faz aqui nesse canal, né? Os beats saem todos nas quintas-feiras, lá pelas 11 horas da manhã, e aí, enfim, né? Daí vai rolando, vai... enfim. Eu tô tentando testar outros tipos de conteúdo, assim, mas eu percebi que esse é um que vocês gostam bastante de ver, e é um que eu gosto bastante de fazer também, porque daí eu consigo tirar tempo pra poder... Eu tenho desculpa pra poder usar meu sketchbook, sabe? Desculpa pra poder dar uma estudadinha a mais, então... Por exemplo, nesse vídeo aqui eu tô tentando usar a minha bico de pena, que ela tava já abandonada. Mal comprei ela, comprei em agosto e já tava abandonada, tadinha. Mas, enfim, né, o negócio é tentar as coisas e ver se tu se adapta a ela ou não, mas também tentar usar do seu próprio jeito, né, da forma que tu acha mais confortável, certo? Mas voltando, assim, pro tema do canal, assim, eu tô tentando fazer esses tipos de conteúdo que eu gosto de fazer, porque, afinal de contas, o YouTube pra mim é a minha forma de me expressar e poder mostrar pra vocês, tentar também inspirar um pouquinho vocês a fazer arte, sabe? Tipo, da melhor forma que vocês encontrarem, e eu faço isso porque eu vejo que eu me inspiro muito dessa forma, vendo outras pessoas fazendo, sabe? Então, acabou que eu resolvi começar a fazer YouTube por causa disso, sabe? É... e porque eu gosto muito de fazer também videozinhos, tal. Eu sempre gostei bastante de montar vídeos e eu tô aprendendo bastante, principalmente com os vlogs. Inclusive, eu queria depois opiniões sobre os vlogs e vocês, se vocês quiserem assistir e tal. Eu testo muito com os vlogs essa parte de edição, o que eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? Gente, eu até baixei o After Effects esse tempo, pra poder fazer um negócio lá que eu tinha que fazer, e achei super divertido. Mas é isso. Ó, pra esse sprint do sketchbook, eu tentei começar a fazer umas coisas sem o rascunho assim, então eu fiz um ganso, por exemplo, que é um negócio que eu fiz sem rascunho, então, tipo, eu errei um pedaço ali, mas enfim. Eu acho que é legal fazer um pouquinho sem rascunho, pra gente não ficar lambendo muito a arte, e ter um pouco mais de paciência e dar uma pesquisadinha a mais na hora de fazer, sabe? Mas, é um pouco disso. Depois também tentei fazer umas plantinhas, tipo umas florzinhas de laranjeira, e na outra página depois eu vou fazer a flor maior, assim, porque eu fiquei com muita vontade de desenhar flores, não sei porquê, folhagens, coisas assim, fiquei com muita vontade. E eu achei super divertido fazer com essa canetinha, assim. Gente, eu sei que eu não tô segurando da forma correta, tá? Normalmente a gente tem que segurar ela viada mais pra baixo, assim, mas eu tô segurando ela como se eu segurasse uma caneta normal, assim. Até eu tava segurando um pouco mais de longe, pra... não sei. Não sei, pareceu mais confortável dessa forma, pareceu que tava, tipo, fluindo melhor, então eu acabei segurando dessa forma, não tão na pontinha. Porque, particularmente, eu seguro a caneta super na ponta, assim, pra fazer as coisas, se vocês olharem outros vídeos, tipo de Procreate e tal, eu não seguro tão longe, assim. Mas, enfim, né, vamos testar e vamos ver o que que vai dar. Na outra folha daí eu fiz ali maior, essa coisa de laranjeira, assim, e eu fui procurando, tipo, imagens do Pinterest e tal, pra eu poder me inspirar e coisa. Ó, daí eu já comecei a fazer minha laranjeira e tal. E eu acho legal isso também pra quem quer fazer, por exemplo, estamparia, coisa assim, que daí tu consegue criar uns elementos manuais, que fica bem legal. Eu até comecei a pensar, nossa, talvez se eu fizer uns elementos mais separadinhos, daí é pra eu fazer o vídeo de montar rapor com vocês, que eu quero muito fazer um vídeo montando um rapor, assim. É, um rapor seria uma estampa, né, uma estampa tipo de tecido, por exemplo, lá, um poá, alguma coisa assim, se você ver o tecido tampado, se é um rapor. Pelo menos é um nome que se dá também, tá? Ou a estampa corrida, ou enfim. Tem vários nomes que pode se dar pra esse tipo de estampa, e eu acho que seria um vídeo bem legal. Pra vocês verem, assim, um pouquinho do processo, como é que é e quanto que é difícil também, sabe? Porque é meio complicadinho fazer estampa, dependendo principalmente do que que é, sabe? Se for, por exemplo, uma coisa na diagonal, nossa senhora, como é ruim fazer na diagonal, pra poder encaixar tudo é horroroso, né? Mas, dá certo. Vai tentando que vai dando certo. É muito tentativo e erro também, tá? Mas, enfim, diverti muito fazendo essas folhinhas bem soltinhas, assim, sabe? Tipo, meio que sem medo de errar. Fazendo umas hachurinhas também, que é uma coisa que eu gosto bastante, pra poder criar um pouquinho de volume. É, eu poderia ter feito isso com uma nanquinha normal, mas resolvi não fazer. Ah, e daí eu imprimi com a minha Instax, mini link, a foto, né, de inspiração que eu usei, e pra poder botar ali e ficar um pouco mais vibe, assim. E depois também usei os lápis de cor que eu tenho. Assim, meus lápis de cor não são muito bons, tá? Eles são da Fabio Castel, mas eles são aquela linha mais... Mais de entrada, assim mesmo. Então, eu acho que eles gastam muito a ponta, porque eles são daquela soft, sabe? Então, parece que gastam muito rápido. Os meus lápis, eu mal uso eles, já estão super consumidos, sabe? Tipo, eu aponto muito eles, porque a ponta sai muito rápido. Mas quebra menos, né? Então, isso é bom. Até queria comprar uns lápis novos e tal, mas aqui tá tão caro as coisas. Então, eu estaria esperando alguém ir pra fora, pra poder falar, ô, compra uns lápisinho pra mim aí. Compra uns guache bom pra mim aí. Porque aqui tá tão caro as coisas de pintura, assim, que eu nem tô investindo mais tanto nessas coisas. Até eu acho que já falei em outro vídeo, mas é bom refalar. Que eu só não invisto mais, assim, nesses produtos tradicionais, porque não são coisas que eu vou vender, ou coisa assim, sabe? Se algum dia eu pegar e falar, não, eu vou... Gostaria de fazer umas pinturas pra vender e tal, daí eu compro uns materiais melhores e tal, né? Porque eu acho que é essencial tu ter materiais de boa qualidade pra poder fazer uma coisa de boa qualidade. Não que não dê pra fazer com as coisas mais de entrada, assim. Mas, por exemplo, o guache que eu uso, ele é muito, muito ruim. Tipo, ele fica muito... Sei lá, ele tem uma coisa, assim, que ele fica tudo escuro. Parece que tudo vira a mesma cor, no final das contas, sabe? Eu não sei. Tem uma coisa que me incomoda nele, que eu acredito que outros guaches um pouco mais carinhos, assim, eles não têm. Pelo menos que eu vejo outras pessoas usando e tal, né? Porque... É... Enfim. Gostaria de ter essas coisas um pouquinho mais caras. Mas, por enquanto, não está dando de ter. A não ser que alguma marca queira mandar umas coisinhas boas pra mim, né? Estarei gostando. Ai, gente. Olha só. Tem que fazer o pub. Eu faço o pub, gente? Vocês não se acanhem. Então, gente. Já estamos quase no finalzinho do vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Desculpa qualquer coisa. Porque eu fiquei aqui só falando um monte de besteira ao longo desse vídeo. Mas... Enfim. Estou tentando entender o que vocês gostam também. E, ó. Eu colei a minha fotinha bem bonitinha. Ficou tão bonitinha essa página. Eu gosto de fazer paginazinhas combinando. E esse é o resultado final. Muito obrigada por assistirem até aqui. É... Depois vamos ver como é que vai rolar esse dia aqui extra. Se vai rolar muito. Se vai rolar pouco. Mas... É isso, gente. Beijinhos. E... Eu vejo vocês na próxima. Tchau! 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 Tchau!